E aí velhinho, e aí velhinho, o bagulho tá estranho, mano Então vai sentar no turno, que eu vou te machucar E aí mulher, pode sentar, vem quitar, recola, se joga sem parar Peraí, peraí, eu acho que o DJ tá muito louco E mano, te avisar que ele... Erra, Tim Fugam, Pugam, 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 Pugam Erra, Tim Fugam, Pugam, Pugam Empurra, 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 Empurra Artinho Fugam, Pugam, 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 Pugam Artinho Fugam, Pugam, 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 Pugam Artinho Fugam, Pugam, 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 Pugam Kevin no beat, anota a placa que esse é hit MC Vertinho, é o anjo Kevin do Recife, anota a placa que esse é hit Então vai senta no turno, que eu vou te machucar E aí mulher, pode sentar, vem que carregola se joga sem parar Peraí, peraí Eu acho que o DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar Pugam, 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 Pugam Pugam, 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 Pugam Pugam, Pugam, Pugam Pugam, 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 Pugam Pugam, 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 Pugam Kevin no beat, anota a placa que esse é hit Que cabuloso tá bico e grana sem pino Tudo que ele lança explói, explói 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 Explói